Música Há momentos que as palavras não resolvem mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós Há momentos que as palavras não resolvem mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que eu amar foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que eu amar aqui no mundo as desilusões são tantas mas existe uma esperança é que ele vai voltar foi no Calvário foi no Calvário que ele sem falar que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro que ele sem falar Foi no Calvário que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que é o amar